Vem o Espírito de Amor O Destruio é avisar em nós o primeiro amor Como o Ipentecoste vem viver em nós Nos unindo à criação a Deus amaremos Vem, virai, meu Santo Espírito, Senhor Vem, nos vai à face da terra Vem, virai, meu Santo Espírito, Senhor Vem, nos vai à face da terra Vem, virai, meu Santo Espírito Vem, virai, meu Santo Espírito, Senhor 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 Vem, virai, meu Santo Espírito, Senhor